Oi gente, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre como foi pedir um aumento para a minha host family. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, deixe seu like, compartilhe e venha comigo. Então, gente, como foi, né, pedir um aumento para a minha host family? Esse era um assunto que eu tava, assim, habitando, assim, durante meses. Foi uma coisa, na verdade, que eu nunca pedi na vida, um aumento. Eu já recebi, né, aumentos algumas vezes, mas nunca que eu pedi. Foi uma coisa, assim, combinada quando eu cheguei no trabalho, né? Ah, é assim que eu progredi, blá, 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 e tu fica aqui tanto tempo, né? Então, sempre foi assim. Então, foi uma coisa, assim, muito nova pra mim. Eu tava super nervosa, mas eu pensei, assim, é necessário. Eu não posso fingir que tá tudo bem, fingir que eu tô sempre sendo feliz. E eu tô atrapalhando mais, porque quando eu cheguei aqui, eram duas crianças e agora são três, né? Minha roça tava grávida, então agora eu tenho um bebê pra cuidar, enfim. Então, tudo, né, minhas tarefas, tudo se triplicaram. A lavanderia, a louça, enfim. Então, como que começa essa história? Eu tava bem nervosa, né, início do ano. Então, eu fui adiando. Primeiro, eu falei sobre a extensão com eles, né? E já tem vídeo aqui no canal sobre a extensão. Que sim, estenderei com eles por mais um ano. E eu pensei, não, tudo bem ficar aqui por mais um ano, mas eu preciso ganhar mais. Porque 200 dólares por semana, 4 dólares a hora, sendo assim, tudo que eu faço. Porque eu faço todas as coisas das crianças e mais na casa. Porque eu ajudo a limpar a casa, eu ajudo na louça, eu ajudo o que mais na lavanderia. Mas isso, porque eu quero. Isso eu não posso cobrar deles, porque é uma coisa minha. É uma coisa que eu faço porque eu levo muito a sério o meu trabalho. E eu faço em gratidão a eles, né? Na verdade, esse é o motivo principal. Em gratidão. Quando eu falo em gratidão, parece que eu tô falando em gratidão. Mas, enfim. Eu faço isso por gratidão. Por gratidão fica melhor. Eu faço isso por gratidão. Essa família maravilhosa que eu tenho. Então, mas enfim, continua sendo muito trabalho, né? Agora com a chegada do bebê. E eu pensei, não, eu preciso falar com eles. Então, eu conversei com meus amigos americanos que moram aqui. Pra ver o que eles achavam disso. Conversei com meus pais, com minha família no Brasil. Enfim, todo mundo. E eu até conversei com meus amigos. E eles disseram assim, bom, tu ganha 200 por semana. As Nene ganha no mínimo 600. Então, tu deveria pedir 600, não sei o que. E aí eu expliquei, não, o programa é diferente. Eles me dão comida, eles me dão moradia. Eles me dão isso e aquilo, né? Eu expliquei todos os benefícios do programa. E os benefícios que eu tenho com essa host family, né? Mas disseram, ainda assim, é muito pouco o que tu ganha. E eu, pois é, mas eu não posso pedir 600. 600, gente, não tem como. Deleta 600. E eu pensei em pedir 250. Depois eu pensei em pedir 300. E eu realmente queria ganhar mais que 4 dólares por hora. Eu queria ganhar, tipo, uns 8 dólares por hora. Então, eu pensei em pedir 250. Mas eu pensei, 50 dólares por semana. Quem vai fazer a diferença, né? E daí, depois eu pensei em pedir 300. Aí eu pensei assim, não, eu quero muito 300. Então, eu vou pedir 400 pra eles. Porque quando a gente negociar, chega a 300. Essa era a minha meta, né? Chegar aos 300 dólares. Era isso que eu tava focando. Então, se eu pedir um pouco mais que 300. Eles vão me dar 300. Enfim. Tendo dito isso, né? Eu conversei com a minha hosta primeiro. Porque ela é mais aberta, né? Pra esses assuntos. E eu tenho mais convivência com ela. Então, eu pedi pra ela, né? Eu pedi pra ela. Eu lembro que foi num sábado. Tinha que ser num sábado. Porque ela tava muito me pressionando pra estender o programa com eles e ver logo a papelada, né? Os documentos. E aí, eu fiquei assim, eu não posso estender sem falar sobre o meu aumento. Porque eu não quero estender, né? Sendo que eu tô trabalhando mais e eu vou ganhar a mesma coisa. Então, eu lembro que eu escolhi um sábado, um final de semana. Porque assim, sábado, né? Meu último dia de trabalho. Eu não ia ver ela domingo, nem segunda. E deu só nas terças. Então, eu não ia ficar tão nervosa em relação a isso, né? De ter que ver ela semana inteira. E se desse alguma coisa errada. Enfim. Daí, eu falei com ela no sábado. E eu não gostei muito da conversa. Porque ela me falou muitas coisas que eles pagam. E eu sei disso. Mas eu sei também que eles são médicos. Que eles ganham bem. Eles compram toda hora uma coisa nova. Que chega na casa. Então, eu pensei assim... Ok, mas... Toda hora tu compra alguma coisa, enfim. E... Eu fiquei... Eu sei que eles gastam bastante, né? Em relação ao programa também. Eles gastaram bastante. Mas eu sei também que eles queriam ter mais filho. Olha, se tu quer ter mais filho, né? O que eu pensei? É porque tu tem condições. Tu já tem 13 e quer ter mais? Enfim. E eu tive uma conversa super aberta com ela, né? Super sincera. E eu expliquei pra ela. Eu quero muito ficar aqui. Eu gosto muito dessa família. Não quero sair daqui. Daí eu pedi o meu aumento. Ela não gostou muito do valor. E eu expliquei e tal. Na situação. Que eu tava trabalhando mais. Que agora, né? Eram três crianças. Porque muitos trabalham assim. Eu trabalho dez horas por dia. As quarenta e cinco horas semanais. Enfim. Não passa disso. Mas tem semanas, dependendo do meu schedule. Que é terça, quarta e quinta. Dez horas seguidas. Sem break. E as três crianças ali, ó. Tudo pra mim. Tudo comigo. Então é bem puxado. Bem cansativo. E agora que tem uma criança a mais. Eu pensei, gente. Eu poderia, né? Ganhar um pouquinho a mais. Porque quatro dólares a hora. Nossa. Eu acho muito. Nossa. Muito pouco. Enfim. E aí eu conversei com ela. E ela achou muito alto o valor, né? Que ela não teria condições de quatrocentos. Mas eu já tava pensando nisso mesmo, né? Porque eu queria trezentos. Não quatrocentos. Por isso que eu pedi quatrocentos pra gente negociar pra trezentos. E ela falou que ia ver com o meu host. E eu expliquei pra ela toda a minha situação. Enfim. E eu falei. Eu tô super exposta a negociar. Não é que tem que ser, né? Tá o valor. Enfim. E nisso passou o final de semana inteiro. Eu aquele nervoso. E na segunda a gente sempre fala sobre o schedule, né? Da semana. A gente sempre conversa. O que que vai acontecer. O que que não vai. Enfim. E eu já aproveitei pra perguntar, tá? E a resposta aí. O que que vocês, né? Conversaram. E eu também fiz de propósito. Eu falei no sábado pra eles conversarem durante, né? O final de semana inteiro. E eu ainda falei assim pra ela. Olha. Se for quatrocentos, né? Que tu vai me pagar. Não precisa me pagar comigo. Porque eu já. Eu acho um absurdo pedir. Na minha situação, né? Um absurdo eu pedir quatrocentos e mais comida. Sendo que eu já tenho essa casa aqui. Eu já tenho esse anexo só pra mim. E ela disse. Ah, tá. Vou ver com ele. Mas. No caso, se fosse quatrocentos, né? Se fosse menos, não, né? E aí. Ela conversou com o meu host. E aí eu conversei com os dois juntos. Na segunda. E aí. Eles já foram com um tom, assim. Bem defensivo. Assim. Ai, Lu. Que a gente poderia te pagar. Seria duzentos e cinquenta. Mas com todos os bônus. Que a gente vem dando pra ti. E isso continuaria. E de feriado, né? Algumas trocas de dias que eu pedi. Vai ter umas viagens agora que eu quero fazer. E como eu trabalho no sábado, fica ruim, né? Então eu pedi pra trocar algumas vezes e tal. E ele não me falou. Mas eu sei. Porque eu já ganhei dinheiro. Então, assim. Bônus pra ele também foi dinheiro. Que eu ganhei no Natal. Eu ganhei, acho que... No dia dos namorados. E teve mais uma vez. Ah, no nascimento do bebê. E foi uma grana boa. Uma grana ótima. Super bem-vinda. E aí eu pensei assim... Eu pensei muito, muito, muito. E eu sempre achei 250. Pouco, pouco, pouco. Mas eu pensei assim... Gente, tem essa host family maravilhosa. Tem um anexo só pra mim. Eu tenho a relação com as crianças. Eles me disseram que ainda tem outro bônus. E os motivos que eu pedi, né? O aumento foi pensando nas taxas. Nos impostos, né? Que eu tinha que pagar esse ano. Na extensão do programa. Que também tem que pagar. E também é uma bolada de dinheiro. E eu pensei assim... Gente, não tenho dinheiro pra isso. Se eu ganho 200 por semana. Mas o que aconteceu? Eles me falaram isso. E eles acharam que eu não ia querer. E eu só olhei pra eles e falei... Eu aceito. Eu aceito. Eu aceito. Eu falei já com vocês. Que eu tava super aberta a negociar. Que eu quero ficar aqui. E eu aceito. Enfim. Eu pensei muito. E sim, eu decidi ficar com essa família. E não me arrependo. Porque os bônus já vieram. Teve duas coisas que aconteceu. A minha host family pagou pra mim as taxas. Os impostos. Que eu deveria pagar. Desse ano. O que eu amei. Eu não tive o aumento que eu queria. Eu tô ganhando 250. Porém. Eu já tive aí os bônus. Que eu não pensava. Eu não pensei que eles fossem pagar pra mim. Os impostos. Eles sabem que eu ganho pouco. Então. Esses são um dos bônus. E o outro bônus foi que. Eles pagaram também a minha extensão do programa. Então. Eu posso fazer um vídeo sobre as taxas. Mas como eu paguei as taxas. O curso de 2021. Foi só de agosto, né. De agosto até dezembro. Se eu não me engano. Acho que sim. Então. Deu 400 dólares. Quero dizer. Quatrocentos e pouco. Né. E eles pagaram pra mim. E a extensão do meu curso também. Foi quatrocentos e poucos dólares. E eles também pagaram. Coisas que na minha cabeça. Eu precisava do aumento. Pra apagar essas coisas. Então. Pra mim já. Valeu a pena. Porque eles. Super me ajudaram. Em relação às taxas. Em relação a preencher os dados. E apagar tudo certinho. De tudo direitinho. Enfim. E. Queria dizer pra vocês. Não me arrependo. De ter pedido o aumento. Não me arrependo. De ter pedido a mais. Porque eu sabia que o número ia baixar. Gostaria de estar ganhando 300? Gostaria. Mas. Eu tenho uma família maravilhosa. E eu tenho o meu cantinho. Tenho uma casa só pra mim. Então. Eu amo morar aqui. E é isso gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Do conteúdo. Se você tem alguma dúvida. Deixa aqui nos comentários. Que eu respondo. E. Se você gosta desse tipo de conteúdo. Já se inscreve aqui no canal. Deixe seu like. Compartilhe. E. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau.